Salve, salve pessoal! Aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo! Hoje a gente vai continuar nossas construções e talvez no final do episódio pegar mais um bicho, certo? Então, já sabem, se gosta de Minecraft Zoo, deixa o gostei, clica no like galera, se inscreve no canal e bora jogar! Tá demorando muito pra sair vídeo dessa série, eu sei, mas é por causa disso, eu tô tendo problemas, muitos problemas Por exemplo, ontem era pra ter uma live na StreamCraft dessa série, onde a gente ia adiantar várias coisas Mas como o PC tava bugado, eu não consegui fazer a live, não consegui fazer vídeo, não consegui fazer absolutamente nada Certo? E agora a gente vai tentar fazer em vídeo o que era pra ser feito na live de ontem, cara É triste, mas é o que tá acontecendo E começou a chover Ai, que beleza, né? Que beleza Nossa, tá entrando água aqui dentro Caramba, que chuva torta Bom, o que a gente vai fazer hoje, galera, é umas asas pra gente, cara Umas wings Deixa eu ver qual que eu posso fazer Esse daqui precisa do Dragon Breath, que é o modo difícil de conseguir Então a gente já tem tudo que a gente precisa Yes! Temos nossa... Nossa asa Não dá pra pôr aqui? Ah, moleque Ai, galera, olha a asa do bicho, cara Olha a asa do house, velho Você tá doido, olha aí, olha aí Nossa! Já sei, galera, agora eu lembrei Essas asas aqui, elas consomem comida E eu tô com a barra de comida bem baixa Por isso que eu não tô conseguindo voar A gente vai voar pra conseguir os bichinhos ali, cara Os pets, tá ligado? Aí, ó, tem que encher a barra de coisa ali, ó Eu vou ter que comer mais, velho Porque só isso aqui não dá não, velho Vamos lá Olha lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos ver o que tem aqui pra nós Nossa, tô voando muito, velho Ó, 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 ó Uou Nossa Nossa Não consegui pegar a galinha, velho Speed boost Pet chicken 2 Give it and struggle Hum Nossa, eu tô correndo mais rápido Chicken agora Nossa, cara, ali foi o que Teve uns bichos ali em cima e isso Me sabe que é caro, velho Só subi e já morri, velho E aqui, aqui é outro, galera? Não É outro, é outro, é outro, é outro, é outro O bicho sumiu? Come Ó, rapidão Ui, ui, ui Uou, uou, uou Nossa, 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 nossa Esse bicho não é normal, não, galera Esse bicho aí não é o mesmo blazer do mundo do Nether, não, velho Ele não morre, essa praga, velho Ó, peguei mais outro, hein, galera Nossa, até Dima Uou Ah, mano Galera, más notícias Eu tô gravando há quase uma hora E eu olhei pro gravador E não tava gravando Ai, cara O que que eu posso falar pra vocês? Simplesmente eu sou um inútil imbecil Filho da mãe Eu tô gravando um monte de coisa da hora Eu olhei pro gravador E não tem nada gravando Cara, meu Deus Por que que acontece isso comigo? Galera, eu fiz um abeg Tá? Fiz um abeg do Alchemic Bag Porque a gente tá cheio de bichinhos E eu quero guardar Tá ligado? Além disso Além disso Eu fiz esses três novos aqui Tá? Esse cara aqui Que ele come o quê? Não paga Eu vou mostrar pra vocês Esse buraco aí na frente aí Foi ele que fez Tá ligado? Só que não tava gravando, cara Puta ódio que eu tenho, cara Nossa, vocês não tem noção De como eu tô com ódio, galera Quase uma hora de gravação E não tá gravando, velho Porque, assim Deixa eu explicar pra vocês Eu deixo o botão de gravação Sem parar, tá ligado? Eu aperto o hack E não paro mais Só que eu tive que parar Porque eu tive que fazer outra coisa, cara E que ia demorar Então eu tive que pausar E aí como eu deixo o hack sem pausar Eu esqueço de voltar do pause, velho Ah, mano Que droga Ó Vamos ver o seguinte, galera Tô com a tag aqui Por causa do seguinte A gente fez esse outro aqui também, ó Esse outro cara aqui, ó Esse cara aqui Ele faz Ele spawna um Um patch pra nós Eu tava mó feliz Eu tava feliz, eu tava feliz demais Porque a gente finalmente ia ter um amigo endermano Ó lá Não, você sai daqui, você Você vai morrer, já Só quero você endermano Não, não bate não Me bate não, me bate não Por que vocês tão me batendo? Pelo amor de Deus Parceiro, amigo, 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 amigo Amigo, 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 amigo Eles não tão me batendo Talvez eles não me bateram, velho Eles tão me batendo agora E aí eu coloquei a tag nele A gente tinha um endermano, cara Puta Nossa, que raiva, velho Eu fiz o meu amigo endermano Eu fiz Só que ele dá despaul, galera Tem hora que ele morre Não sei por que que ele morre, velho Tem hora que ele pega e simplesmente morre Olha lá Olha lá, galera Endermano Só que ele despaula, velho Daqui a pouco ele despaula, mano Não sei por que Não sei por que que ele faz isso Tá raiva Olha lá Extremamente chateado Aí eu Eu fiquei feliz E aí eu fiquei triste Depois disso Eu até joguei esse cara fora, mano Eu não quero mais saber desse cara, mano Agora eu vou mostrar pra vocês Esse aqui, ó Ele que fez isso dali, ó Ó Esse cara aqui é o Creeper, galera Olha aqui, ó Olha aqui, ó Eu tava testando ele aqui, ó Testando ele bem aqui no finalzinho aqui Não, não Vou testar ali outra ilha Sai ele aí Depois a gente vai usar pra Pra fazer coisa Ó Vou testar ele aqui, ó Perde o elefante Vou testar ele Elefante Esse elefante ficou bravo Olha o desastre que ele faz, galera Ele faz um arrebento, cara Esse bicho Destrói tudo, velho Olha o rino, olha o rino Deixa eu vir aqui nessa ilha Aqui, ó E aí eu não sabia disso Estourei lá na frente Lá também Um susto Mas infelizmente Ninguém vai ver isso Porque eu sou um imbecil Não estava gravando Que raiva que eu tenho de mim mesmo, galera Ah, não, vamos testar aqui Vamos testar Vamos testar Vamos testar A bad, né Vamos testar a bad Esse último aqui é uma anvil, galera É uma anvil Tá ligado? Eu fiquei horas pesquisando Pra ver qual que eram os mais legais E esse aqui é uma anvil Que é o que ela faz Ela come Aí no nugget E ela É Conserta as coisas pra gente Ó As nossas coisas ficam sempre Prontinhas Tá vendo? Vamos dormir Ah Que da hora Que da hora, meu irmão O que ela come? O uou Vamos colocar o uou Pra ela ali Ó, ficou de dia Olha que maravilha da natureza E eles Se você der comida pra eles Eles recarregam Mas se você não der Eles recarregam sozinhos Do mesmo jeito Só que demora mais, tá? Vamos lá Vamos fazer a nossa zuende Fazer a zuende aqui, galera De De Construir De trocar Essa aqui troca Um bloco pelo outro Certo? E essa daqui Estende a construção Clica no shift aqui E ele copiou O pav mod Agora a gente vem aqui Single Vou mostrar Pode demonstrar Tá vendo? Ele tá trocando os blocos Tá vendo? Ó lá Viu que legal? A gente pegou O bloco dali E trocou E ele gastou Esse bloco Que tá na nossa mão Certo? Aqui, ó Tá vendo? Tá suspense A gente vai fechar Tudo isso daqui Vai cobrir E aí eu vou usar Esse bloco aqui Pra trás, ó Aqui, ó Tá vendo? Agora aqui Eu já posso pôr mais Ó, 3x3 Ó Aí, ó Ó que beleza Da hora, né? Olha que maravilha Da natureza E aí a gente vai fazendo A gente vai trocando tudo Tudo piso Tá ligado? Bom Do começo do vídeo Pra cá Eu fiz uma live Aqui na Minecraft Zoo Certo? E essa live Foi pra ajeitar Aquele pedaço ali, ó Lembra que ele tava Com um buracão gigante? Bom, agora não tem mais A gente colocou Essa parte aqui Desse piso Né? Que é o piso Que vai ser o piso Do parque Tá cheio de bicho Aqui dentro E... Não, não tá terminado Tá? Isso aqui foi só Pra acertar Esse pedacinho aí, mano A gente vai fazer Várias outras coisas A gente vai trazer Vai fazer escadas Vai fazer corrimão É porque tudo demora, galera É muita coisa pra fazer, tá? Eu tô vendo aqui Tá dando uns Os negócios no chão, né? Tá dando umas Flicada, tá vendo? Se começar a flicar muito Eu troco esse bloco A gente tem essa varinha agora Swamp Swamp Wend Ela troca Ela troca Inclusive, galera Pra quem tá pedindo Modpack Eu já vou fazer Calma É que eu tô adicionando Mods ainda, tá ligado? Tô configurando Beleza Então tá bom Já explicado pra vocês Eu vou colocar o Modpack Em breve, tá? Eu vou só fazer Mais alguns testes aí E... A gente só vai saber também Conforme for avançando, tá? Não tem como saber antes E hoje a gente vai fazer O seguinte Hoje não Agora, pra finalizar o vídeo A gente vai decorar Esse lugar aí Tá? E aí eu vou colocar Mais alguns nomes De vocês, mano Deixa eu comer aqui Galera, não dá pra pôr Todo mundo também, tá? Eu vou botar Tipo, a maior quantidade Que der é pra pôr Mas não é muito Tá ligado? Por enquanto, né? Como o zoológico abrir E o safari abrir Aí vai dar pra colocar Um pouco mais de gente Porque aí eu coloco Como visitante, né? Aí vai dar pra colocar mais Agora, por enquanto Eu não como Não tem nem lugar Agora aqui A gente vai fazer o seguinte Bathroom Bedroom Misc Esse Misc aqui Vai ser pra fazer outras coisas A gente vai usar ele em breve Mas não agora Dungeon Tem um negócio aqui Que eu não sei o que é O que é isso? A gente vai pegar aqui Algumas coisitas Caraca, velho Eu odeio Creeper, velho Como que eu odeio Creeper, velho? Eu odeio Creeper, cara Por que que eles spawnam? Por que que eles existem Essas pragas Nesses Creeper, velho? Tá, vamos lá Vamos lá Vamos colocar aqui Se eu tirar esse aqui também Que é a entrada do lugar, né, galera? Tem que ficar bonito Depois eu conserto isso daí, velho Nossa, odeio Creeper Vou colocar aqui, ó Esses caras aqui Aqui é o bebedouro Né, o bebedouro A gente vai colocar ele aqui, ó Tá vendo? Não dá pra ver nada, velho Aqui é o quadro, né? Deixa eu ver esse quadro aqui Ah, é pequenininho Tá bom Deixa ele assim Aqui a gente vai colocar Uma poltrona Beleza Outra mesa aqui Isso E a outra mesa Fica o contrário Então tem que pôr Virada pra cá Aí, ó Aí E aqui a outra Aqui a gente vai pôr Esse sofá aqui Aí vai colocar Esse cara aqui Vai colocar esse cara aqui E a poltrona Pronto Tá aí, ó Tipo uma sala de espera, tá ligado? Deixa eu cortar esse aqui Vai degolar Vai degolar Tá? Deixa eu colocar aqui Esse cara Onde mais a gente pode pôr Cheio de planta já, né? Acho que ele já tá bom, né? Eu pôr aqui Mas aí vai ficar muita coisa Empaçocada Não precisa mais, né? Deixa eu pegar mais uma Outra aqui embaixo Vou colocar aqui Nesse outro vaso E agora Vamos colocar os carinhas Vou colocar quatro, né? Eu falei, né? A gente vai colocar os carinhas Aqui perto Vou colocar eles aqui Tipo assim, ó Creeper Dynamite Eu vou deixar você aqui Depois eu vou baixar as texturas E botar, tá? Agora não dá pra colocar Porque eu ainda não baixei ainda É a Sofia Luna Tá? Essa aqui é uma moça Vou deixar ela aqui Atendente, tá? Depois eu venho e troco o nome dela Coloco o nome dela Não, troco a skin dela Lucas Boco É isso? Esse aqui deixou o nome e sobrenome Por que que já tinha o Lucas, né? Não tinha o Lucas Bom, ó Vou colocar o Comic Sans Tá? Comic Sans E vou pôr mais um Quatro meses Vou pôr um aqui na porta Aqui, ó Esse cara aqui É o cara que fica só de boas Ele não faz muita coisa Não gosta muito de trabalhar, não Gamer Esse cara aqui Eu gosto só de ficar jogando Jogando no celular Ele vai ficar aqui na porta Tá? Não se apeguem às texturas Eu vou mudar, tá? Todas elas Vou colocar textura de funcionário Vou colocar textura Essa daqui a gente vai mudar Vai colocar em outro lugar Essa textura Vai usar ela em outro lugar Porque esse aqui é Atendente Não é o guarda, né? Beleza? Não se apeguem às texturas, tá? E esse aí, galera Coloquei Cara, eu queria colocar todos vocês Cara, eu queria muito Colocar todos vocês Mas não dá, galera É muita gente, cara Vou colocar tratador também No final da live No final da live No final da série A hora que estiver acabando mesmo Aí eu vou encher de boneco Aí eu coloco uns 20 logo de uma vez Tá ligado? E aí vai acabar mesmo Mas agora eu não posso exagerar Porque senão fica injogável o jogo Sabe? Se encher de bonequinho Vai ficar injogável Então eu não posso exagerar muito agora Mas no final da live Eu prometo que eu coloco O maior número possível Galera E vocês tem que entender Que não dá, cara Mais de 800 comentários Não tem como colocar 800 pessoas aqui Desculpa, tá? Bom, galera Então é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Foi um videozinho mais simples Tá? A gente não conseguiu fazer muita coisa Porque teve vários problemas Inclusive A gente até perdeu O nosso hipopótamo Vou ter que correr atrás De dois hipopótamos novos A partir de agora Eu vou fazer diferente Não precisa mais Deixar A hashtag Quero mais Com o nome Pedindo pra pôr o nome Não precisa mais Eu vou escolher aleatório Entre os comentários As pessoas que eu vou colocar o nome Não precisa pedir Até o final da série Quando estiver mais perto do final da série Eu vou colocar mais gente Tá, galera? Vou colocar mais 10, 15 pessoas Mas agora no começo Pra o mapa não ficar muito pesado A gente vai colocando De 3 a 5 pessoas só Tá bom? Certo? Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu! Tchau!